Irmão Tand, qual a importância dessa ajuda que todo ano eu trago para vocês, aqui duas, às vezes até três vezes por ano, dependendo do que eu recebo dos contribuintes da AME, dessa ajuda financeira que nós recebemos lá do Rio Grande do Sul. Isso é importante para vocês, essas roupas, rede, cobertores, remédio e cestas básicas? É bom para vocês? Claro que sim. Nós, na realidade, nós agradecemos porque é assim, a vida tem altas e baixas, né? É. A gente está numa fase aqui, em relação, numa fase baixa, né? Sim. A gente está trabalhando para conseguir as coisas, para caminhar. O pensamento sempre é a esperança. Isso. Mas a importância maior é conhecer vocês como nós. Poxa. O povo cristão, o povo de Deus. Isso. E trabalhando na obra da missão, né? Na Evangelho Eterno do Senhor. Para mim, a maior importância é a presença de vocês, a contribuição de amor e Deus é o primeiro lugar. Esses alimentos são importantes para vocês? Claro que sim. Porque é difícil o alimento aqui, não é, irmão? Não, é difícil, sim. É difícil. Vocês têm o peixe, às vezes. No inverno, os peixes some, né? É. E nessa época dá muita gripe, muita virose, né? É verdade. Muito obrigada, irmão. Que Deus te abençoe, tá, querido? Tá. Uma socorro. Faz anos que a gente vem aqui. Sempre chegamos aqui. Vocês estão sempre trabalhando. É o povo trabalhador. Mas o povo muito necessitado. E a Ama e Luz das Nações tem chego até vocês, através de nós, com essas doações. Eu gostaria de saber com a senhora qual a importância desse trabalho missionário aqui para vocês. Essa ajuda que eu trago com lençóis, roupas, às vezes até alguns remédios e as cestas básicas. O que significa isso para vocês? Olha, para mim, irmã, para mim é uma significação muito importante e muito boa. Porque a senhora traz uma cesta básica. Agora eu trouxe uma rede. A senhora trouxe para me dar, porque a senhora já está vendo o que eu preciso. Então, para mim, eu me sinto muito feliz e honrado para a senhora fazer esse trabalho conosco aqui. Porque Deus ajuda tanto vocês como nós, que sempre nós temos orado pela senhora. Sei que a senhora orou por nós. Eu não esqueço da senhora. Então, eu fico muito feliz para a senhora me entregar essa cesta básica. Essa rede, eu fico muito feliz na minha vida por isso. Muito obrigada, irmã Socorro. Que Deus abençoe vocês aqui. Amém, nós. Que a gente possa sempre estar presente. E que Deus abençoe a Ama e Luz das Nações, que nos proporciona a alegria de estar aqui com vocês. Faz a parinha de tempo, princesa. Bora orar para nós irmos. Tchau. 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 Tchau.